Boa noite, amados ouvintes, que saudade de vocês, uma semana, e parece que foi ontem, para vocês, porque para mim parece que foi uma semana, um mês, porque longe de vocês é uma tristeza que não sei explicar para vocês. E cada semana a gente vem trazendo um profissional na área, trazendo mais um cavaleiro, trazendo mais uma dama, para iniciar a semana bem, porque para mim a semana inicia toda quarta-feira, porque quarta-feira é uma energia de luz, uma energia de amor, de muita paz, de muita energia, trazendo essa frequência alta. E hoje eu estou aqui, gente, agora vamos ver se eu vou lembrar o nome, como é que é? Grau... Glau... Glau... Matura. Glau Matura, Glau Matura, olha só gente, essa pessoa maravilhosa aqui, que veio aqui, a gente está com a plateia, vocês viram aí? Fala oi para o pessoal, gente, olha aí, daqui a pouco ela está esquentando aqui, que vai ter a... Gabriela Guedes. A Gabriela vai estar aí daqui a pouco, pessoal, olha, está vendo, é tudo nome enrolado, eu estou aqui, estou até me sentindo uma criança aqui, que sou mestre aqui, gente, olha lá, tem o esposo ali da Gabriela, uma fera também, eu não sei não, se eu não vou catar ele também aqui. É bom, é bom. O negócio é rápido aqui. Então, fala um pouco da sua vida, como tudo isso iniciou na sua vida, seja bem-vinda. Obrigada, muito bom estar aqui. Muito bom, foi fácil chegar aqui, né? Foi, foi muito difícil não, deu um pouco demorado, mas... Mas é demorado, você vem de Jundiaí para cá, você mora ali, né? Cheguei antes, por causa da chuva, ameaçou chuva, falei, deixa eu chegar um pouco mais cedo, porque vai ficar mais tranquila também. Fala um pouquinho para a gente, olha aí, a Silvia está lá. A Silvia, a lindona. A Silvia está aí, olha só, gente. Boa noite, mandando um beijo para a Gláucia, a Priscila, olha só, o pessoal está tudo aí. Que maravilha. Vamos lá, fala um pouquinho da sua vida aí, como tudo iniciou. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. De pequenininha, tenho um certo contato extrafísico e desde que fui para a escola e tudo mais, vi alguns seres, tinha alguns contatos, mas não divulgava isso muito, né? A família sempre apoiando também, sabendo de tudo isso, mas não foi muito fácil lidar com as minhas próprias questões, mesmo, porque saber algumas diferenças, ainda mais quando você é pequena, precisa de algumas informações e a maioria dos lugares não tinham essas informações. E eu passei a me estudar, a me reencontrar na parte de terapias, também na parte de desenvolvimento mediúnico, o contato com outros seres também, humanos, né? de outras vibrações também, de outros mundos e aí fui estudando, fui caminhando nesse mundo aí. Não, mas esse caminhar, veja bem, o que que acontece? Por que que eu peço para a pessoa falar? Porque tem muitas pessoas que podem estar passando pelo que você passou. Então, por exemplo, é fácil, ah, tudo começou, mas qual foi a parte difícil? Qual foi a parte da sua família entender? Qual foi a parte de você entender? Porque a pessoa, nós, a coisa mais difícil que tem é a gente aceitar. Porque muitas vezes a gente não aceita o que a gente tem, não aceita os dons que a gente tem. É, isso é verdade. Eu comecei a aceitar esses dons quando eu fui parar na apometria, na verdade. Certo. Porque até então, quando eu tinha uns 4 anos mais ou menos, os meus pais me levaram no centro para poder, entre aspas, né, dizem fechar a mediunidade, mas não fecha a mediunidade. Certo. Então, deixei de ver as coisas assim muito, aqui nem vê você assim, né? Certo. Para começar só a enxergar através da clarividência. Então, a clarividência continuou. Então, nesse processo, né, desde pequena, na escola, às vezes nas aulas de história, vendo algumas coisas acontecerem, alguns portais se abrindo, eu achava que realmente era da minha cabeça. Eu nunca achei que fosse alguma coisa a ver com a parte da espiritualidade. Embora a gente ia tomar passe, né, no centro cardecista, eles falavam, ó, essa menina, ela tem mediunidade, essa menina, ela tem isso, ela tem que desenvolver. E eu ficava apavorada, porque na época, não sei se vocês se recordam, passavam, acho que na Bandeirantes, né, Dr. Fritz. Certo. Lembro? Nossa, meu Deus, aí eu olhava e o pessoal falava, essa moça aqui, ela tem mediunidade de cura. Certo. Aí eu olhava assim, falava, não, 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 porque eu lembrava daquela das tesouras, daquela forma como era feita. Entendi. Então, meio que não queria mais de jeito nenhum. Fiquei em pânico total, vi as coisas e fiquei, fiquei quieta, né? Não falou nada, não. E aí, conforme eu fui estudando, frequentei até o Bezerra de Menezes, aqui na Vila Mariana, frequentei alguns centros cardecistas e eu não conseguia tentar, tentava me entender, não consegui. Mas, peraí, deixa eu perguntar uma coisa nisso aí. O que que você tentava se entender? O que que você sentia? O que que você via? O que que você escutava? Porque tem muita gente agora precisando da sua ajuda. Pois é, eu não conseguia me encaixar no planeta, essa é a realidade, né? Eu me sentia um pouco diferente, mas eu não sabia se era nem ruim ou se nem era bom. Me isolava um pouquinho devido aos acessos que eu tinha, né? E não gostava muito, assim, de interagir, eu era um pouco quieta, né? E a partir desse momento eu comecei a estudar sozinha. Eu pegava os livros, né, do Allan Kardec, estudava, Chico. Então, essa foi a minha formação. Certo. E conforme eu fui me conectando comigo, os meus próprios mentores, eles indicavam os livros que eu tinha que ver. Então, eu passeava, eu lembro que eu passeava lá na... Como é que chama? Esqueci o nome daquela livraria grande que tem na Paulista. Isso, o FENAC. E eu passava assim, fazia minhas orações, ia lá no meio da autoajuda, no meio da parte de livros espíritas, e ficava lá um tempinho. Daqui a pouquinho, intuía, pegava um livro e falava, nossa, isso aqui, legal, vai servir pra mim. Então, eu comecei a fazer esses estudos desta forma. Fazia as minhas anotações, me silenciava pra tentar entender o que estava acontecendo. Porque, às vezes, eu falava, olha, eu estou vendo portais, eu estou vendo isso. E as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, o que eu estava falando, né? Havia centros que falavam assim, ah, essa moça aqui está falando abobrinha. Então, eu falava, poxa, né, se um lugar que eu vou pedir auxílio está falando que eu estou falando abobrinha, meu Deus, né? Aonde é que eu vou buscar ajuda? Certo. E os meus pais sempre foram muito esclarecidos em relação a isso. Então, eu não fui medicada. Não fui, não, não, eles identificaram que era um tipo de mediunidade. Então, sempre apoiaram do jeitinho deles, mas sempre apoiaram. E passei até a fazer um curso de terapia holística pra poder entender esse processo. Eu sou farmacêutica bioquímica de formação. Olha que maravilha! E começava a perceber, até às vezes, nos próprios atendimentos, via órgãos, via processos dentro. Certo. E eu não sabia lidar com aquilo, né? E às vezes eu sabia, poxa, tá usando algumas coisas aqui e o nível é outro. São níveis energéticos. Essa situação aqui, ela tem um quadro carregado, uma negatividade junto ali do órgão. Então, eu comecei a vincular esses estudos assim, dessa forma. Mas por que você sempre se cobrou muito? Você sempre se cobra. Você pegava um livro e ficava se cobrando. Sim. E por que você tinha tanta sabotagem com você mesmo? Me conta sobre isso. Pois é, a auto-sabotagem... É. Exatamente. Porque eu não confiava. Tudo que estava fora, eu não acreditava e eu não conseguia confiar nas pessoas, às vezes, nas coisas. Então, eu precisava que alguém como Chico me educasse, sabe? Como Divaldo me educasse, como, de repente, Robson Pinheiro, que tem essa gama de livros e conhecimento. Então, Rubens Saraceni também. Então, eu me baseava nesses grandes personagens encarnados na época, para eu poder ter uma direção. Porque o que estava aqui, eu não estava entendendo e eu não conseguia me entender. E aí, eu fui para o centro de apometria, comecei a estudar um pouquinho da quântica também, a entender. Então, eu fui me apaixonando por isso. Então, cada vez eu queria entender mais. Você já era farmacêutica nessa época? Nessa época, eu já era. Nossa, que legal. Então, você já se misturava os florais, né? Porque no mesmo tempo que você está ali no meio da apometria, já vem o floral em cima, né? E eu fui fazer o curso de florais. Eu fiz também, junto com o curso de florais, porque eu estava entendendo, poxa, né? Gaia, ela te traz tudo isso. Ela te traz as ervas, ela te traz os cristais, ela te traz tudo. Tudo provém dela, né? Para que a gente possa ter essa reencarnação, essa experiência aqui. Então, fui buscar. Fui buscar as pessoas que eu admirava. Ler coisas de filosofia para trazer um pouco mais de entendimento sobre o que é a vida. Então, a minha questão, assim, muito de alta cobrança é do que eu estou fazendo aqui. Qual é o sentido da vida? Para onde é que a gente vai? De onde é que a gente vem? Aonde que tudo isso... Qual é o sentido? Será que é só isso? Por que as pessoas todas sofrem? Por que eu estou... Eu sou uma pessoa boa. Por que eu estou sofrendo? Por que você não dormia, né? Por que eu não dormia, né? Que via as coisas. Por que chorava escondido, né? Por que chorava escondido, né? Exatamente. Eu acho que a maioria das pessoas que têm esses processos hoje choram escondidos, não falam que realmente elas reverberam dentro de si mesmas, porque às vezes não tem como você se abrir com as pessoas, assim, abertamente. A não ser que a pessoa tenha um pouquinho... Passe um pouquinho do que você passou. Entendi. E a gente, para criar essa confiança, essa cumplicidade, né? Do não julgamento. Primeiro que a gente lida com o julgamento da gente mesma, né? E eu comecei a perceber que as coisas não eram exatamente dessa forma, né? Certo. E eu comecei a gostar mais de mim. A me escolher do que escolher os outros. Isso foi importante. Ah, você começou a se amar. Exatamente. A me aceitar, falar, poxa, hoje eu escolho o Glau mil vezes, porque eu sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa esforçada, sou uma pessoa que estou buscando, do meu modo, não tem certo ou errado, mas do meu modo como eu me encontro, da minha forma como eu vejo a vida hoje. Então, sempre aprendendo um pouquinho com cada pessoa, sempre enxergando o melhor dela, apesar das coisas estarem acontecendo de uma maneira confusa, você respeitar a outra pessoa e dessa forma você se posicionar na tua vida. É isso que eu quero, é isso que eu gosto, é assim que eu vou, é nessa direção. E foi através do mergulho interno. Quando eu parei de procurar fora, ainda procuro algumas coisas, sim, porque a gente tem grandes obras aí, né? Lógico. grandes exemplos, mas sempre com o filtro da Glau, da vida da Glau, né? O que que isso pode acarretar pra mim, como que eu posso mostrar o lado do meu prisma pros meus alunos que estão aí, que eu vim, que tem vários hoje comigo. E a gente tentar criar uma situação melhor, sabe? Co-criar uma terra melhor, co-criar relacionamentos melhores, relacionamento com o pai, com a mãe, com as pessoas, e isso abre o cardíaco de tal forma e você começa a se sentir mais pleno. Olha, eu tô emocionada, você tá vendo? A gratidão, né? A gratidão pela família, pelos amigos, olha que lindos meninos aqui, o programa tá trazendo muita gente linda, né? Aqui também pra tá compartilhando, eu sou muito grata, eu tô super grata, meu coração tá super aberto aqui. Outra coisa, você veio nesse aprendizado que você fez, você sofreu muito, foi entre 8 aos 12 anos, foi muito difícil pra você, né? Na escola, especialmente quando você entrou na escola, né? Era uma colégio católica que eu estudava, né? Entendi. Um colégio de um dia aí, e assim, amo a escola de coração aberto, mas os padrões que a gente tem pra quebrar, né? Da parte da religiosidade, do que pode, do que não pode, os paradigmas, do que é pecado, do que não é, do que você... Eu me lembro assim, eu tenho um carinho enorme por um padre, não vou citar o nome dele, eu acho que ele já foi desencarnado, já desencarnou. Só um minuto, ó, só pra você ver, ó. Oi, querido. A Béia Lopes, choro também escondido, eu não tô falando pra você, por isso que eu peço pra pessoa falar a história, entendeu? Ô, Béia. Entendeu? Pois é, né? Vamos continuar. E assim, eu vou falar uma coisa bem importante, a partir do momento que você se aceita com o coração aberto, que você se escolhe, né? Que você percebe que você tá nesse mundo pra vivenciar essas experiências, boas ou não, que você se conecta com você, com o seu interno, que você sabe que tem toda uma hierarquia com você, participando de outras dimensões, trabalhando cada um com seu papel na sua dimensão, e pessoas muito importantes vão traçar o teu caminho, encarnados mesmo. Não só a parte de mentorias, mas mentores encarnados, né? Que a gente fala, tentar entender e se amar. Você sabe que quando eu fui, aceitei ser uma das mestras da PETS com o Rodrigo de Aldebaran, um beijo pro Rodrigo, gratidão também pelo trabalho. Um abraço aí, Rodrigo Campos. Eu me questionei muito se eu ia dar conta de tudo isso, porque é uma coisa muito grande esse projeto da mesa com o Antiquistelar PETS, né? E eu fui pras águas, e eu fui perguntar pra Eman já. Cheguei lá e falei, mãe, se você me der um sentido nisso tudo, pra eu me sentir capaz de fazer tudo isso, que vocês estão me pedindo, né? Pra hierarquia, vai te orientando, né? E parecer ser tão grande, uma pessoa tão pequena como eu, de tentar desbravar, desbravar realmente tudo esse projeto, né? E você sabe o que eu escutei? Sim. Que eu tinha... Que quando eu, chorando mesmo, né? Cheguei e falei assim, não sei se eu vou dar conta, porque... Essa sua segunda mãe não deixa você em paz, né? Não deixa eu em paz de nenhum. A mãe das águas, Jesus amado, né? É tudo água. É tudo água. É tudo água. Pouco do mar inteirinho lá. Não tem jeito. E os tritões, e os elementais. Ainda vai em um número a mar, ainda alguns setores aí. E foi lá, exatamente. Sem a guerreira, aí dá uma bomba tremenda. E foi. Mas você sabe que na hora que eu falei assim, mas como é que eu posso ajudar a egrégora animal? Como eu posso ajudar a salvar os animais? E aí, vou contar pra você uma coisa. Ela falou assim, mas você não precisa salvar os animais. Você veio pra salvar, ajudar a humanidade a ser melhor. A ser um ser humano melhor. E aí, eu pensei, poxa vida, né? A gente nasce no corpo humano e tá tudo, os humanos estão tão esquisitos, né? Tudo isso. E aí, eu escutei assim, muito profundo, que eu me emocionei muito, que falou o seguinte, filha, você veio na forma humana, que é pra ser aquele ser humano que você é capaz de amar incondicionalmente. Veja bem. Ó, pessoal, essa interferência que tá dando aí é no Facebook, mas o YouTube tá normal. Fique tranquilo aí, gente. A gente tá aqui. Que ótimo. E aí, eu senti uma energia tão forte e veio uma tartaruga. Eles mandaram uma tartaruga do mar pra mim, no meu colo. E de verdade, né? Tava encarnada. Tinha desencarnada porque ele tava com plástico no rosto. Entendi. E aí, eu percebi, poxa vida, realmente, a gente precisa ser um ser humano melhor, pra que dê o nosso exemplo, pra que os outros também passem a ser um ser humano melhor dentro de casa, né? Essa praia que você foi, o Batuba, que é a tartaruga na beira? Foi! Então, eu recebi... Foi no... Saí, eu acho que Barra do Saí, foi um pouco mais pra frente. Eu sei, eu sei onde é. Caramba, foi lá. Sabe por que eu recebi o reiki das águas no mesmo lugar? Caramba, meu! Mas, olha... Eu tava ali pra pet. Eu vou falar pra pet. O reiki é só pra pet. Eu fui justamente... Recebi lá. Foi. Ai, que ótimo. E eu fui levada pra essa praia. Foi muito interessante. Que eu fui com a minha sobrinha e minha irmã. E veio vários recados naquele momento de que... Do trabalho que teria que ser feito na egrégora. E a energia do mar realmente muito, muito forte, né? Glaucia é o nome de um tritão, né? Glaucia deriva de tritão. É o nome grego que significa... É um tritão. Você vê, né, gente? Como é que é a mulher aqui... Pomo das águas. Tudo água. E o pior, né, gente? O pior é que essa mulher, ela recebe a energia de Gaia. Por quê? Porque daí também tem a parte dela da cabocla, tem a parte de Oxóssi, que já vem aí reinando. Pois é. E ela é justa porque tem Xangô como terceiro aí, que já tá ali, não deixa as coisas atravessar. Olha só, eu sou muito assim, ó. Tá vendo onde é que vem as cobranças também? Minha vida não é fácil, não, gente. Agô, pai. Agô, agô, agô. Mas realmente, sim, eu sou super grata e é uma força muito grande de fazer o que a gente vê que é correto de acordo com o nosso interno, né? Porque não é o certo ou o errado, é o que realmente soa dentro de cada um. Certo. Então, quando você sente dentro de você que você precisa fazer algo e você tem certeza do seu papel, você vai lá e faz. Você não fica mais chorando. Você chega e você assume o seu papel. Você pega o seu cajado, né? Você se levanta e fala assim, eu tô aqui, eu represento a energia crítica encarnada. Eu falo assim que a gente, todos nós, somos a reencarnação de uma ponta da hierarquia, que nós representamos todos eles nessa dimensão. Então, é com muita honra que a gente precisa trazer isso pra nós, trazer esse papel, né? E manifestar, né? Manifestar o Cristo aqui, porque não adianta falar aqui. Falar, 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 falar. Se você não trouxer isso aqui, aqui e aqui pra ação, pra atitude. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Exatamente. A manifestação dos raios, a manifestação do perdão, do amor. Você vai abaixando os downloads, né? Do amor, sim. Do criador. Exatamente. Fazendo os downloads direto. E fazendo o papel aqui na carne. Olha que importante a gente tá reencarnado. E nesse ponto eu comecei a me aceitar melhor. Falei, poxa, olha o papel que importante a gente tem como encarnado. Mas entrando por outro lado, e aí, quando você descobriu que ao mesmo tempo, algumas das entidades que falavam com você não eram entidade, eram extraterrestres. Exato. Como que foi isso aí? Olha, pra falar a verdade, primeira vez que eu vi os extraterrestres mesmo, foi lá, tava na minha sala, fazendo minhas orações. Aí eu olhei assim no fundo da sala e eu só vi felinos de 3 metros, assim, felinos. Aí eu olhei e falei, ai pai, meu Deus, os Thundercats. E aí foi a primeira vez que eu vi. Você tá aí o ar que eu tô vendo lá, a Karen Rodrigues. Oi Karen. Ela viu os Thundercats, tá vendo? Os Thundercats, gente. Felina, os rancor. Conta aí. Ai, eles são eles? Minha mulher tá escutando agora. Então, a primeira vez eu vi os felinos. Eu já vi os arcturianos. Eu já vi os arcturianos também. Já vi alguns, assim, que não sei definir. Já vi aviários. Mas você acha que você foi abduzida por alguns? Olha, eu não sei dizer se eu fui. São inframarinhos. São inframarinhos que chamam. Inframarinhos. Então, eu já tive alguns... Quando eu vou fazer alguns tratamentos, né, com a terapia quântica, que eu falei dos desdobramentos, né? Então, eu vou pra níveis de laboratórios, que eles falam que é uma ala da Santa Esmeralda, né? Então, eu faço alguns trabalhos com eles, né, fornecendo um ectoplasma, né? Sim. Reverberando a energia do amor, criando um campo pra gente acessar esses níveis, né? Porque eles não são eles que acessam a gente aqui. A gente tem que, pelo menos, limpar o máximo que a gente pode pra dar uma subidinha, que a gente fala, né? Entendo. Pra tentar conectar o máximo que pode dessas dimensões. Eu tenho visto, assim, no máximo até uma cesta. Certo. Uma cesta D, né? E trabalho com os arcturianos também. Então, quando até a Karen comentou, né, de como que eram os laboratórios, eu vejo os laboratórios também. E é uma egrégora muito forte, muito linda, mas tem vários seres também que trabalham nesse tipo de... Ah, tem os pleiadianos, né? Os pleiadianos. Inclusive, essa casa aqui é protegida pelos rancor, que são os felinos. Ela é protegida, eu falo pro pessoal, olha, tem os cabeça de cachorro, quando passa por aqui, tá lá. É. Tem os cabeça de aves, os aviares. Eu também. Que fica aí fora, né? Sim. Então, eles estão sempre protegendo. E o que você me fala sobre as câmeras arcturianas, sobre as macas, as coisas? Olha, eu vejo muitos instrumentos lá. Porque o que eles me falaram foi o seguinte, né? Que não é nada daquilo que a gente vê aqui na matéria, só que eles têm que traduzir de uma maneira que a gente entenda. Porque na nossa dimensão, a gente é meio que preso na nossa concepção de cérebro e do que a gente conhece aqui. Então, teve uma vez que eu fui pra... Eles falaram que eu fui pra Arctrans, que o Asturion, que é um mentor meu, e a gente subiu. E eu vi parecendo uma geleia, uma gelatina, né? E eu falei, meu Deus, eu não sentia meu olho, não sentia meu corpo, não sentia nada. E aí, eles falaram, bom, agora a gente vai formatar de uma forma que você entenda. Então, aí virou um laboratório. Porque eles falaram, olha, filha, você não tem capacidade cognitiva de entender qual é a matéria de uma cesta. Então, nós vamos formatar, e tá longe de ser o que realmente é, tá tudo bem pra você? Mas aí, você vai entender de alguma maneira, que vai entender o que é genética, quais são os órgãos. Então, era uma câmara bio... como é que eles falaram? De biologia. Era uma câmara que cuidava de corpos, que são os corpos sutis, né? Sim. Então, cuidava disso daí. E era uma área de genética. Olha que interessante. E você acabou... você fez faculdade de... Fiz faculdade de farmácia bioquímica na Unesp, em Araraquara. Você relembrou, na verdade, né? Eu tinha vontade de correr, gente, eu confesso, quando tinha a parte de genética. Me dava um frio na espinha. Aí, quando você vai ver, você tem um pezinho lá. Tem mesmo, você tem totalmente. Você deve ter... Pelo que a gente sente aqui, você teve mais ou menos quase 400 encarnação, né? Você já teve mais ou menos uns 15 planetas diferentes, né? Tive vários. Alguns eu já recordei. Não é fácil recordar, gente, porque pra você aceitar na sua forma humana é mais difícil, né? Certo. Quando abre muitas... Quando você expande muito, você tem que estar com a sua raiz muito firmada aqui. Por isso que é importante a gente trabalhar os nossos corpos inferiores, né? Corpo físico, corpo etérico, emocional, mental, né? E aterrar bastante, então, alimentação, exercício, porque senão você voa muito, né? E não faz o estado de presença. E uma das maiores lutas minhas é trabalhar no estado de presença. É olhar-se um prato de comida e falar, nossa, isso aqui é um feijão, não tô prestando atenção. Porque senão tu vai embora. É verdade. Né? É verdade. Então, você tem que trazer aquele... o momento de agora. Saborear o alimento, perceber o teu pé no chão, você mexendo uma planta, né? Você vivenciando a matéria. E vejo uma outra coisa em você, assim que eu sinto, é que você, vamos dizer, espiritualista, né? Sim. Que você, hoje, consegue ver que a sua parte espiritual, ela também cresceu, né? Que ela também, por exemplo, são as polícias femininas, que são as pombagiras. Pode andar depois esconder. São as polícias masculinas, que são alguns exus, mas ao mesmo tempo tem os guardiões, que são mais avançados, que já estão em outra dimensão. São o povo cigano, que já alcança o nível da quinta dimensão direto, que eles já vão automaticamente pra lá. Então, são coisas que, às vezes, nós precisamos estar preparados pra ter essa informação. Porque, por exemplo, eu trabalho com o pai João de Angola e muitas vezes ele fala, olha, meu filho, eu sigo muito com a energia de Mestre Larion, que é a chama verde, né? A energia verde. Então, eu, sabe, eu comecei, parece brincadeira, mas a irradiação, né? A irradiação, eu comecei a ter dois anos e meio pra cá, depois que eu tive dois infartes. Então, eu falo pra você que eu fui levado na nave, foi muito engraçado, que lá, eles até... Ele até falou pra mim, o cigano Dorim, olha, você me vê como cigano, porque se eu me mostrasse na forma que eu sou, você ia se assustar, ele não estava preparado. Hoje, você sabe quem eu sou. É, e é lindo, porque quando você começa a se aceitar, e você não tem preconceitos e você não julga, as hierarquias extraplanetárias, que não são humanas, elas começam a se apresentar. Porque a gente vai estar com o coração aberto. Mas enquanto a gente tiver alguns preconceitos conosco, e preconceitos com... Se é pobre, se é rico, se é mulato, se é branco, se é japonês, se é alemão. Enquanto a gente está com essas coisinhas pequenas, eles não vão se mostrar. Porque são raças, gente. São raças que... E a gente, eu vou falar pra você, nós não somos muito padrão de beleza, não. Não, peraí, os extraterrestres somos nós. Pois é. Somos nós os extraterrestres. E esse corpo aqui que a gente fala, se vai perto dos felinos, né? Nossos felinos, né, que tem pelo no corpo e tal, e vê alguém liso, assim, com cabelo só aqui, vai vendo, né? Então, a gente acha que a gente é tudo muito lindo, né? Por estar na forma humana. E muitas vezes existem seres que não tem cabelo, que é meio aquático, parece uma lula gigante. Então, tem vários seres que vão se apresentar assim. Por isso, como você disse, a gente aprende a se amar do jeito que nós somos. A se amar, exato. E quando a gente se ama, a gente conecta com essas hierarquias pelo amor, né? É pelo coração. Que é o que eu falo, pessoal. A gente começa a se amar por dentro. Às vezes eu falo pra pessoa, você precisa se ajeitar a sua casa. Aí a pessoa, não, mas eu saio de casa e arrumo tudo. Eu falo, você. Não, a nossa casa. A nossa casa. A nossa morada do Espírito. Gaia deu esse corpo pra nós, né? Então, a gente precisa honrar os nossos elementos em Gaia. Aceitar ser esse humano e ser o melhor humano que você é capaz de amar. Porque o nosso coração são várias portas. Sim. Onde algumas tem que, como diz a minha mestra Doriana, a caminho do coração, né? Onde tem várias portas que você tem que manter aberta e algumas que você tem que fechar pra sempre. Sim. Não é isso? Exatamente, né? E você falando sobre a palmetria, que é... Você acha que as pessoas hoje, elas também se cobram? Porque algumas acham que é karma das vidas passadas. Ou tudo é obsessor, tudo é karma. Porque as pessoas hoje, elas estão vivendo disso. E esquece de viver a vida de hoje. A gente tá meio que colocando a responsabilidade no outro, né? Então, hoje eu venho assim e falo, gente, vamos começar a puxar responsabilidade. A responsabilidade do nosso desenvolvimento pra nós mesmos. Porque nem tudo é obsessor. Às vezes é a gente que tá fazendo mesmo. De repente, se cai a tua vibração, tu atrai os outros. Mas e o que você tá fazendo pra você? O alimento. Se tu sabe que não pode comer aquilo, tu vai lá e come. Ah, não. É porque tem um obsessor que tá fazendo você comer o hambúrguer, entendeu? Uma brincadeirinha básica, mas é mais ou menos assim. Então, a culpa é do outro. O outro que tá fazendo isso. Ah, eu vou viver com essa pessoa o resto da minha vida porque ele é meu karma. Gente, karma não existe. Chega, gente. Autorresponsabilidade pro hoje, pro agora. Ser melhor nesse momento. Fazer as escolhas. Eu vivi hoje. É a consciência quântica. Você traz hoje as melhores possibilidades que você pode ter pra tua vida. E faça isso na ação. Certo. Nas suas escolhas. É diferente, por exemplo. Tem gente que fala assim, não, mas escolha. Eu escolho meu sapato, escolho minha boca. Não é esse livre-arbítrio, não, gente. É a conexão pai, a conexão interna. Porque ele tá no comando. E se você for ver, a gente não tem muito livre-arbítrio. Porque a gente tá sob um comando. Um comando de luz. Então, essa coisa de que eu tenho sem escolher, sabe nada. A maioria tá preso. Vamos lá. Tem as barreiras que a gente tem. Pra gente começar primeiro a lidar com as nossas coisas, a gente tem que pelo menos lidar com isso aqui, com a minha própria vida. Depois sair daquela coisa do coletivo, doente, que tá aí, né? E aí começar a conectar com as outras esferas. Porque muito do que tá aí é complicado, né? O consumismo excessivo, a mídia enlouquecida, os exemplos de filmes de ação, violência, etc. Que instiga a mais violência. Eu tava, um dia eu tava assistindo um filme e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Era Benhur. Benhur, pra uma boa ariana que nem a gente, né? Adora ver, né? Imagina, é quem é a ariana? Eu não sou a ariana, não. Não é? Tá vendo, amor? Ela é a ariana também. A gente boa, hein? A ariana, então a gente olha o coração pra todo mundo aqui. A gente é uma pessoa super 10, né? Não mexa com a gente, né? Não tô brincando. A gente é bem assim. E o Benhur, que é um filme antigo, né? Tem uma história bacana. E daqui a pouco meu guardião chegou e falou, tá gostando? Aí eu olhei e falei assim, ah, tô amulado. É, né? Então, se você tá num projeto X, que é o projeto de ser alguém melhor, não é errado você assistir. Não é errado você assistir. Só que o que você vibra pra aquilo, você alimenta uma energia de violência coletiva. Olha que mulher terrível, gente. Ela fala guardião, né? Então, guardião, como ela gosta, é a ariana. É Iemanjá. Tá me dedando. Iemanjá. Aí, vamos lá. Aí, ela, vamos dizer, na parte de guardião, ela tem o seu tranca, lógico, né? E quem tem seu tranca como cigano, tem o cigano Vladimir também. Aí, quem vem de cigano Vladimir, logo depois, ela já vem pra um felino, né? Que ela trabalha junto com o felino, que os felinos já estão junto dela. Então, eu não posso falar nada, né? Porque a ariana é fogo. Vai somar muito, né? O pessoal vai começar a ter medo de mim. Eu tô brincando, gente. Quando a gente assume quem a gente é em essência, todos nós somos esses guerreiros, sabe? Pra fazer as coisas diferentes. Então, pra isso, é importante a gente ver o que que tá errado, corta aquilo e segue. E a ariana é ótimo pra isso, né? Não. Quebra padrão, né? Vamos lá. E segue. Na verdade, ele vai estudando, por exemplo. Você, a gente tá falando sobre isso, mas é assim. O ariano gosta de entender e pesquisar. E ao mesmo tempo, ele não tem papa na língua. Porque ele tem que falar, ele fala. Ele não fica escondendo. Não. Porque não adianta esconder. O livro da gente é um livro aberto. Eu não escondo, não. Entendeu? Porque tem que falar. O pessoal tem que agora saber de você. A parte sua, como foi as mesas, essa entrada, você conheceu o Rodrigo? O Rodrigo foi muito engraçado, a minha história com o Rodrigo, né? Um pouco antes, apareceu uma mesa pra mim, do astral, com cristais e pêndulo. E aí eu falei assim, nossa, né? É um tabuleiro. Eu tinha visto isso. E eu comecei a correr atrás de curso de radiônica. E aí eu fui pra um espaço, que fica aqui em São Paulo. E aí eu olhei um banner da mesa. E aí pegou meu cardíaco. Falei, ai, nossa, né? Meu coração foi pra boca. Falei, ah, é a confirmação de que é essa mesa. Tudo bem. Aí eu entrei na sala. O Rodrigo lembra disso. A primeira coisa que veio assim na minha cabeça, pra falar pro Rodrigo, oi, tudo bem? Eu sou a Glau. Eu tenho 20 cadeiras. Imagina o Rodrigo olhando pra você, essa japonesa doida, né? Falando que ela tem 20 cadeiras. Falei assim, não, só lembra que tem 20 cadeiras, né? Falei, tá bom. Aí depois de um tempo, ele lançou, eu fiz o curso de operadora da mesa quântica estelar. Aí depois de um tempo, veio a... Ele divulgou que teriam que ser os professores, formaria os professores, e fazia acho que uns seis meses que eu tinha feito. E aí os mentores vieram e falaram assim, ó, o moço lá precisa de um lugar. Explicou o que tinha acontecido e falou que você tinha as 20 cadeiras. Foi muito engraçado, porque eu pensei assim, poxa, então pode ser dois finais de semana, 40 alunos, né? Falei, beleza, né? Falei assim, bom, se for isso mesmo, ele vai ligar, porque vocês têm essas coisas meio que rápidas, né? Quem sou eu pra ligar pro Rodrigo de Aldebaran, né? É o Glau mortal, né? Na época, né? Aí foi no dia seguinte, ele ligou pra mim, lembra de mim, morrendo de rir. E falou assim, então, aquelas 20 cadeiras, o pessoal tá, não sei porque escolheu o teu espaço, mas você tem tantos meses aí pra adequar. Aí eu pintei a casa, comecei a fazer mandalas, as meninas lembram, e foi uma coisa assim, aí pronto, os estelares baixaram, foi naquela época lá que foi a primeira vez que eu vi os felinos. E já estavam falando coisas da Pets antes de eu mesma saber que estaria em contato com eles. Essa mesa que você trabalha dos Pets, como que funciona? E aí depois que eu fiz o curso de Pets, né? Então, ela é uma mesa de PVC, funciona como uma mesa quântica estelar, eu peço mil desculpas, eu acabei esquecendo de trazer na correria de saída da cidade. Se preocupa. E é o seguinte, você se conecta com essa mesa, conecta o animal com a mesa também, através do pêndulo, né? Você vê os cristais também. E aí você vê se é divino, tá fazendo a mesa, legal. Aí conectou. Esse animal, ele vai ser desdobrado pro comando de Santa Esmeralda, porque tem as equipes lá que fazem as cirurgias. Então vão desmagnetizar negatividades nos corpos etéricos, nos corpos sutis, né? E pode ser ter vindo de alguma coisa telúrica do ambiente, ou mesmo dos cuidadores, através do acoplamento áurico, né? Que eles vão puxando aquela energia do cuidador. É, pois é, gente. Nós temos um papel fundamental na saúde dos nossos bichinhos. Então vamos, autorresponsabilidade. Quanto melhor humano a gente for, mais saúde o seu bichinho também pode ter em casa, né? É lógico, você trabalha com a mesa dos pets, com os pets, automaticamente vai com a mesa... Faz a orientação e também já acaba, né? Se dependendo, já indica a outra mesa pra já fechar o tratamento com a casa, com as pessoas, né? Não, porque... Mas através do campo do animal. Eu tenho pra mim que tudo que o animal tem, ele pega do dono. Você pode reparar que toda é energia. Então eu, quando atendo o pet aqui, eu atendo primeiro o dono, eu quero saber como é que tá o dono. Tem que atender. Pra mim entender o que tá acontecendo com o pet. Daí eu vou tratar dele. Pois é. A gente consegue pegar no campo do pets pra poder entender o cuidador, né? Que a gente chama de cuidador ou tutor, porque eles pedem, né? Quem cuida de quem, né? A terina fala... Pois é. Porque fala que é um contrato que a gente tem com os animais, né? De ajuda mesmo, de aprendizado. Cada um no seu papel, né? Os cristais com o seu papel, vegetal, animal, humano. E a gente seguindo pro humano integral, não só mental. O que tá acabando com tudo isso daqui é a mente humana. Que não está trabalhando como co-criador com Gaia, né? Então aí acaba danificando tanto ele quanto todos ao redor. Porque tá tudo unido. Numa consciência só. E quando você desdobra o animal, muitas vezes pode ter cargas obsessoras, nanotecnologias do campo. A hierarquia vem. Os guardiões. Olha quanta importância a gente conectar com os guardiões e as guardiãs, né? Isso faz um trabalho fundamental nos encaminhamentos, nas limpezas, nas desmagnetizações e tudo mais. E aí a gente acaba também no trabalho da PECS, ancorando algumas frequências que vão ficar três meses ajudando a equipe espiritual da casa a cuidar da casa. Eu, quando eu tava conversando com um dos mentores, eles falaram o seguinte, na época que você frequentava o cardecismo, lembra que você fazia o Evangelho do Lar? Isso eu lembro. Eu ficava assim quietinha, colocava água, arrumava a mesa e aí via várias egrégoras assim e eu lia, né? Fazia bonitinho, né? Aí eles falam, tá vendo esse papel que você parava e conectava? As famílias hoje ficam muito presas a novelas, televisão e esquecem daquele papel de ancorar a energia acrística no celular, né? Pra trazer a união da família, ver o que pode ajudar naquele meio. E hoje o que acontece? O PETS vai fazer esse papel, né? Porque o cuidador, ele liga o cardíaco com aquele PETS. Então é através do amor que ele leva o PETS pra fazer um tratamento. Então tem a ligação cardíaca, olha que importante. E quando você faz isso e desdobra e conecta com algumas forças nesse animal, ele ancora uma energia acrística. E olha que maravilha que ajuda na malha magnética planetária. Quando toda vez que você desmagnetiza do seu campo humano e do animal algumas energias ruins, ela automaticamente, junto com a egrégora planetária, desmagnetiza a ressonância. Olha o papel nosso, a importância de ser alguém melhor pro planeta. Então a gente quer um planeta melhor, vamos ser ser humano melhor. Porque não é só sujeira de lixo aqui, sabe, matéria. É o lixo psíquico, é o lixo emocional. E isso a gente acaba atuando também com Gaia, né? Na mesa PETS. E é um trabalho assim muito rico, é um trabalho emocionante. A gente hoje tá com uma egrégora e tem que crescer mais, na verdade. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu vou fazer a PETS porque é só pra bichinho. Não é só pra um bichinho. Não fala que é só pra um bichinho, né? É pra um companheiro, né? Então, eu sou suspeito que eu tenho cinco, eu tenho oito filhos, né? Eu tenho oito filhos de quatro patas e tenho três de quatro de duas pernas. Quando a gente chegou, a gente foi recebido por três. Três gatos. Três gatos lindos. Me fala um pouco da mesa estelar que a gente tá com, olha, estamos passando do horário já. Ô meu Deus! Pra entrar a segunda parte aí com a Gabriela aí, pessoal. Com a Gabi também, que é uma pessoa linda. Conheço a Gabi já faz um tempo também. Bom, a mesa quântica estelar, quando eu comecei a atuar, eu perguntava pra equipe que tava comigo como que ela funcionava. Ai, pra quê que a gente pergunta, né? Aí na hora o pessoal desdobra, a gente leva, né? Então, meu aprendizado com a mesa foi bem assim. Foi as orientações do Rodrigo, as orientações de alguns comandantes, as orientações dos guardiões. Então, eu tinha muitas anotações, assim, que eu tinha um caderninho do lado. Porque eles desdobravam mesmo. Como é que funcionava o salto quântico, como é que funcionava o trono da lei. Então, às vezes, eles me levavam lá pra ver como que eles quebravam o contrato. Até eu falar assim, tá bom, tá tudo bem, vamos lá. Aí eu comecei agora, eu brinco com eles, que eu falo que agora eu fui promovida. Agora eu tô trabalhando nos laboratórios. Mas todos os trabalhos são importantes e são trabalhos maravilhosos. É uma egrégora muito forte, uma egrégora linda, que nos acompanha sempre, né? Mas você recebe muita informação de madrugada? Às vezes eu vejo. Eu peço até, gente, a gente anda... Se eu dormi, né? Pelo amor de Deus, né? Eu peço direto. É o que que acontece. Às vezes a gente vai trabalhar em desdobramento devido à condição planetária. Então, às vezes a gente é levado junto pra ver os trabalhos interterrenos, a gente vai pra laboratório ver a frequência arco-íris. Eu tive um desdobramento, eu tava vendo numa base, aplicando a frequência arco-íris, que também trabalha, a gente trabalha junto. Eu fui canalizado pelo Rodrigo de Aldebaran também. Então, mas é maravilhoso, assim. Foi um divisor de águas, que eu digo. Essa egrégora de aceitar os estelares, né? Porque a gente até, então, tinha uma cabeça tão assim que falava, tudo bem, eu sabia que existia essa, mas eu nunca achei que fosse conectar com eles, nunca achei que... Ô, querida, se deixa, a gente fala a noite inteira aqui. Ai, eu agradeço. E eu queria que você deixasse seus contatos, mesmo que a pessoa não consegui anotar, não tem importância, é só entrar em contato comigo que eu passo o WhatsApp dela, pessoal. Ai, maravilha. Eu vou deixar meu WhatsApp, é o 98751-9408. Vocês me encontram no Instagram e no Facebook como Glau Matura. É 011? É 011, gente. Repete novo? Isso, 011-98751-9408. Estamos em novembro, lá em Jundiaí, com o curso de mesa quântica estelar no dia 9 e 10. Dia 16 e 17 de novembro, pets e frequência arco-íris. E em dezembro, eu tô com mais dois terapeutas, a Cecília Rezende e o Lucas Anzolim de Jundiaí, pra Sete Passos do Despertar. Olha só que maravilha, gente. O Lucas tem um trabalho lindo de constelação, é um parceirão lá, lá em Jundiaí também. Isso é muito bom, gente. E agradeço a oportunidade também de fazer parte da Segreda. Eu que agradeço. A TV Galáctica, em nome da TV Galáctica, em nome do Espaço Galáctica, a gente tá de portas abertas pra você a hora que quiser vir. Muito obrigada. Eu vou tomar uma aguinha e já volto já, dois minutinhos aí, eu tô voltando já, tá? Já vai entrar já, Gabriela, não sai daí não, tá? Ah, tchau pro pessoal aí. Tchau, gente, obrigada, gratidão profunda. Muito obrigada, viu? Volte sempre, muita luz. Gratidão. Gratidão a todos de casa. Gratidão a todos de casa. Voltamos, pessoal. Foi uma aguinha rapidinha, mas a gente já voltou. E agora estamos aqui com a Gabi, né? Isso. Seja bem-vinda à TV Galáctica, ao Espaço Galáctica e também ao programa Cristal Cósmico, né? Com a energia maravilhosa. Gente, vocês estão vendo ali do lado? É o esposo dela que vai falar um tchauzinho aqui. E aqui a gente tá, hoje como a gente tá em cinco pessoas aqui, né? São cinco, né? Sim. Cinco pessoas que tem um... A Mariá tá na barriga. Tá vendo, pessoal? Uma energia assim, excelente. Como começou tudo na sua vida? Bom, primeiro eu quero agradecer também ao Rodrigo de Aldebaran por ter proporcionado, né? Minha vida aqui. Então, gratidão. Gratidão a você por me receber também. Bom, como começou tudo na minha vida? Eu sempre fui a ovelha esquisita da família, né? Então, eu vim de uma família evangélica. E eu sempre senti uma conexão muito forte com o povo cigano e não sabia muito bem de onde vinha, porque eu era muito pequena, eu era criança. E minha família se tratou isso como uma brincadeira. Então, eu tinha boneca cigana, minha avó tinha muitas joias, então me penduricava inteira das joias da minha avó, usava aquelas saias indianas e eu colocava também. Então, eu sempre tive muito esse contato. Com o passar dos anos, fui crescendo e a minha mediunidade foi aflorando com uma intensidade maior e eu sentia que eu não me enquadrava muito bem. Eu também estudei em colégio católico a vida inteira, então eu sentia que faltava alguma coisa. Eu não conseguia me enquadrar na igreja, não conseguia me enquadrar nos ensinamentos da minha família e eu me sentia esquisita, eu me sentia estranha. Entendi. E meu primeiro contato fora dessa doutrina... Eu acho que você vai ter que colocar o microfone e você segurando ele, sabe? Porque essa blusa sua não deixa bem perto, o áudio está meio baixo. Está dando para ouvir melhor agora? Agora sim. Tá, então perfeito. Bom, então, meu primeiro contato fora da igreja, fora de tudo aquilo, essa necessidade de buscar algo fora, meu primeiro contato foi com a Umbanda. Eu fui apresentada à Umbanda por uma amiga minha, que a Bia, há 13 anos atrás. Antes eu tive uma experiência também com a Umbanda, porque meu pai recebeu uma magia muito intensa, muito forte. Eu o incorporei na casa dele com 11 anos de idade e ele ficou super assustado, me levou num pai de santo. Enfim, só que ele me achou muito pequena para começar a frequentar e abafou o caso. Depois, aos 13, fui levada pela Bia, minha amiga. Então, minha caminhada começou assim. Eu ia escondido ao terreiro de vez em quando, ficava um tempo sem ir. Mas o meu primeiro contato com terapias, oráculos, foi há nove anos atrás com o Baralho Cigano. Certo. Então, foi aí que eu comecei essa minha jornada. Mas, veja bem, isso você já sabia das coisas quando você começou aos 4 anos de idade, né? Sim. Dos 4 aos 6 anos, você assustava um pouco sua família, né? Assustava, porque principalmente se tratando de morte e nascimento. Então, essas informações tanto da morte quanto do nascimento, eu já sentia muito antes. Então, eu assustava. Quando eu tinha 4 anos, nasceram meus irmãos gêmeos, o Lucas e Giovanna. Certo. E eu sempre tive muita conexão com eles, né? E a minha mãe conta a história. O Lucas não ia se chamar assim. Eu entrei na maternidade, olhei pra ele, ele se chamava Gustavo. Olhei pra ele, é o Lucas. Minha mãe falou, não questiona, é o Lucas. Certo. Então, eu sempre tive muito isso mesmo. Principalmente em questão de morte, né? Quando se tratava, quando alguém ia fazer a passagem, ia falecer, eu costumava sentir antes, sonhar. Então, causava uma certa estranheza, né? Na minha mãe, principalmente. Certo. Tá. E eles começaram a aceitar isso após os seus... Quando seu pai sentiu que ele te levou no terreiro, tudo, eles começaram a aceitar? Ou foi muito difícil isso pra você? Não, foi difícil. Foi muito tempo depois. Porque meu pai, ele levou um primo dele, que era pai de santo. Eu nem sabia que esse primo dele era pai de santo. E ele abafou o caso completamente. Meu pai se dizia ateu. Então, eu brinco, eu chamo meu pai de ateu graças a Deus, né? Então, não foi dessa forma, ficou abafado, né? Essa minha busca começou a surgir depois, eu por mim. Eu comecei a buscar escondido da família, né? A princípio. Então, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, foi que foi esse boom maior que eu tive o contato com o baralho cigano, que foi muito repentino também. Uma pessoa, eu estava viajando, a pessoa simplesmente deu o baralho na minha mão e falou, Tó, você sabe ler. E aquilo foi, mudou a minha vida, transformou a minha vida dali pra frente. Li por um tempo, depois eu achei que eu estava fazendo alguma coisa errada, né? Vindo de uma família evangélica. Parei de ler o baralho. E depois eu tive um relacionamento que foi extremamente desafiador. E você sabe a história do baralho Lenormand? Eu sei, eu sei um pouco da história. Sabe como surgiu o baralho Lenormand? Eu sei um pouco que a Madame Lenormand que trouxe, né? A Madame Lenormand foi assim, ela era, é a história que eu tenho, né? Que ela era uma criança órfã, que ela foi deixada nas ruas, né? E ela foi levada pro colégio de freiras. Quando eu levou no colégio de freiras, ele olhava pra freiras e ela falava, Olha, você é isso, você é aquilo. Aí todo mundo falava, para sua bruxa! Aí, automaticamente, ela começou a olhar pras estrelas e começou a fazer os papéis. Começou a desenhar os papéis e fazia uma estrelinha, duas. Aí ela pegava aqueles três, quatro papéis e falava assim, Olha, vai acontecer isso com você, Madre, isso e aquilo. Isso, ela estava com seis, sete anos, mais ou menos. Quando ela estava com doze, ela fez vários papéis e começou a falar pra... Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí vem a Madame Superior e falou pra ela, Olha, você... não dá mais pra você ficar aqui, você é uma bruxa. E pôs ela pra fora. Nisso, ela começou nas ruas a ler pra... Pros mucamos, pras mucamas, pros escravos. E os escravos começaram a falar com os donos das fazendas. Os lords, tudo. E ela começou a ficar conhecida. Aí que veio a Madame Lenormand e ela lançou o primeiro baralho Lenormand. Mas tudo veio das estrelas. Por isso que muitos cigano olham pras estrelas. A energia das estrelas, a energia deles é muito forte, né? Eu vou caminhando, caminhando. Então, vem essa energia de Madame Lenormand. Então, você me falando agora, veio na hora essa história dela. Essa parte da história eu não conhecia. E eu sempre tive essa conexão mesmo com o céu. Uma das primeiras palavras que eu aprendi a dizer foi lua. Então... Eu tenho até anotado no livrinho do bebê, né? Porque a primeira palavra que eu falei foi luar. A minha avó contava que eu ia pro quintal de casa, isso com dois, três anos de idade. Ficava dançando, apontava pro céu e ficava a luar, a luar. Então, eu sempre tive essa conexão, né? E olhar pras estrelas e sentir saudade de algo que eu não sabia bem o que era. Então, isso sempre me acompanhou. Desde que eu me entendo por gente, isso sempre me acompanhou. É. A energia cigana, e você vê, né? Você hoje trabalha com as mesas. Você também é professora, né? Sim, sou professora. E você vê, você já era da frequência, porque o cigano no Oriente, ele já é da quinta dimensão. Então, você já estava numa dimensão mais alta, não é isso, cigano? Então, a energia ia. Já ia lá, né? Sim. E aí, quando você começou a usar as moedas junto com o baralho, como que foi? Ah, foi mais intenso, né? Eu não faço a leitura das moedas, mas eu sempre tenho algumas perto. La Prata, né? É. La Prata. Pra trabalhar, pra aprender até a trabalhar a fluidez da prosperidade, porque sempre foi um desafio meu também, né? Como eu venho de uma família muito simples, uma coisa que eu sempre escutava, ah, isso é coisa de rico, isso... E aí vem as crenças limitantes que a gente começa a alimentar. Então, eu senti essa quebra acontecendo quando eu comecei a agregar a energia da prata, na energia do dinheiro, no taxa de cobre, nos atendimentos. Muito bom isso. E isso foi aflorando na sua vida e você foi descobrindo também a sua mediunidade, né? Porque todos nós somos médios, cada um tem o seu dom. Eu falo que o verdadeiro cego é aquele que não quer ver, porque os cegos, os cegos, os deficientes visuais, enxergam mais do que a gente, né? Exatamente. Porque ele enxerga com o coração. Gente, as pessoas que têm deficiência visual, ele tem uma pureza, ele enxerga com o coração. É que nem vocês falaram dos pets, né? Eu falei na vida passada. É fácil a pessoa chegar dentro de casa chutando o cachorro porque ele vai em cima, não sei o quê, e o cachorro não esquece. Ele tá ensinando a gente que a gente guarda muito rancor, guarda muitas crenças. Só que o gato, ele guarda todas as crenças, porque o cérebro dele é um cristal, né? Sim. Porque ele lembra de tudo, ele se revolta, ele não olha mais pra sua cara e fica bravo com você. Vocês que têm 14 gatos, né? Temos 14 gatos. 14 gatos. Você vê, gente, 14 gatos. Abriu no meio, é 7 e 7, né? Sim. É uma coisa, assim, diferente. Mas, olha, hoje tem pessoas assim que você é novinha, né? Como que você pode falar pras pessoas que sentiram o que você tá sentindo? Hoje tem mães que são evangélicas, tem filhos que são da Umbanda, por exemplo. Por exemplo, normalmente quando a pessoa é da Umbanda, encosta nele um extraterrestre. Aí ele fica todo perdido. Ou senão ele sente, fica arrepiado. Ele sente a mão suar, né? Que é o dom da cura. Ele sente os pés coçar, que é a cura. O que você fala, assim que você passou uma parte da sua vida, que vai ajudar as pessoas agora a te procurar? Olha, pra você ser bem aceito pela sua família, primeiro você tem que se aceitar. É tudo aquilo que a Glau tava falando. E a minha família começou a aceitar o meu propósito de vida, aceitar a maneira que eu levo a minha vida, quando eu me aceitei. Quando eu me tornei uma pessoa melhor. Porque não adianta a gente buscar esse caminho e querer se taxar de o iluminadão, né? Que eu estou iluminado, vocês não estão no mesmo nível que eu. Porque aí é ego, né? Então a gente, até que ponto isso é ser um ser humano melhor? Então a minha família começou a ter credibilidade em mim, me apoiar de fato a me entender, quando eu me tornei uma filha melhor, uma irmã melhor, uma neta melhor, mais amorosa, mais carinhosa. Se eu quero que as minhas relações se transformem, eu tenho que transformar a mim em primeiro lugar. E eu passei por esse processo semelhante da Glau. Eu sou formada em pedagogia e eu não sentia que me enquadrava. E todo o emprego que eu tive, além de tudo, eu sou diagnosticada com TDAH. Então eu tinha muita dificuldade de parar num serviço, numa empresa, de trabalhar para os outros. Eu sempre tive muita essa dificuldade, minha família não compreendia. Então quando eu me encontrei nesse meio das terapias, que eu comecei a me dedicar, mas mais do que isso, eu comecei a me dedicar à minha família também, tudo transformou. Agora você fala para o pessoal que é TDAH, porque tem pessoas que estão ali do outro lado e ficam, não sei o que é. É transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então eu sempre tive o hiperfoco, eu estou focada aqui, eu falo que a minha cabeça é igual cabeça de homem. Igual homem não fica parado, a cabeça fica vazia, viajando, é a minha cabeça. Mulher pensa 500 coisas ao mesmo tempo, eu não consigo. Não consigo fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Déficit de atenção que seja. É, déficit de atenção. Certo. Minha esposa é assim também, ela fica doida, ela está estudando, eu falo amor, ela fala pera, calma, calma que eu estou mexendo aqui no celular. Não, calma. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. E ela é mais ou menos assim, é que nem eu, você está vendo aqui, eu tenho um, dois, estou com três telas na minha frente, né? Mas estou tranquila e o celular, se vibrar, pode ser alguma pergunta também para você. Nossa, capaz que eu chorei. Não, mas tem que ser assim. Estou brincando, é. Não, mas é por isso que existe a irradiação, né? Porque eles tomam conta nessa hora, você vai lá, peraí que eu vou dar uma folguinha. Deixa eu desfazer um pouquinho. É, é assim mesmo. Mas você se formou em pedagogia? Sim. Me formei em 2014. E essa parte de pedagogia que você sente que hoje você ajuda as pessoas, porque as pessoas hoje estão muito, a depressão, né? A pessoa tem depressão, a pessoa tem a carência, porque hoje o que tem mais é a carência, né? Sim. A carência, a pessoa se cobra muito, então a pedagogia vem ajudando bastante hoje nos atendimentos, né? Bastante, 100%. Foi uma etapa muito importante da minha vida, porque eu aprendi com as crianças a desenvolver melhor o lado humano e paciente. Sim. Então, os nossos clientes, eles são crianças grandes, né? São adultos que muitas vezes abafaram a voz da criança. Então, o atendimento, ele tem essa intenção de colocar essa criança pra fora, né? Muitas vezes que tá ali adormecida ou tá ali reprimida. Você sabe o que acontece, por exemplo, olha, a gente atende muitas pessoas que você vê a pessoa chorando e eu falo, e você olha que ele, a pessoa é um bom pai, é uma boa mãe, só que ele peca em alguma coisa com o filho. E aí você começa a conversar com ele e sente que ele não recebeu isso do pai e o pai não recebeu do avô, o avô não recebeu do bisavô. É onde você vem devagar entrando, pra entrar naquela, trazendo de volta aquela pessoa. E às vezes, as pessoas entram na adolescência, antigamente as pessoas entravam na adolescência, demorava mais. Hoje, essas crianças esmeraldas, essas crianças arco-íris, que nem a sua que vai nascer, é uma criança arco-íris, né? Que já vai nascer sabendo ler e escrever, tudo que você tá falando aqui, ela tá sabendo aí. Ah, já me acompanha em curso. Me acompanha nos cursos, me acompanha em tudo, já fez muita coisa. Então, ela já tá sabendo de tudo. O que você tem pra falar pras pessoas agora, assim, de coisas que elas estão sentindo e às vezes tem vergonha de procurar um terapeuta, tem vergonha de procurar um psiquiatra, de tomar um remédio, não é louco, gente. É simplesmente, na hora que você tem uma crise, você corta em quatro aquilo ali, o seu mental, veja bem, a sua cabeça vai falar, não, eu tô curado. E não é aquele remédio, é a sua cabeça. Tô errado? Não, tá certíssimo. Então, nem tudo é espiritual. Eu acho que se nós temos recursos físicos, nós temos que recorrer a eles. Tanto que as terapias, né? As mesas, eu sempre deixo isso muito claro pros meus clientes. São terapias complementares. Então, fazer uma terapia com um psicólogo, um psiquiatra, não precisa ter vergonha necessário. Aliás, até nós que somos terapeutas, nós temos essa necessidade também. Então, a gente tem que aliar o recurso físico, o recurso mental e o espiritual. Então, tudo é importante. Se nós temos todos esses corpos pra serem trabalhados, nós temos que trabalhá-los, nós temos que buscar ajuda quem compete. Eu não vou entrar, eu não vou num atendimento de mesa quântica estelar, por exemplo, entrar na área psiquiátrica. Não é minha alçada, tem profissional pra isso, né? Então, tem até... Eu e a Glau até estamos conversando sobre isso mais cedo, que as pessoas muitas vezes se abstêm da autorresponsabilidade, querem encontrar culpados. A maior parte dos desequilíbrios são gerados pela culpa. Ou a culpa que eu deposito no outro, ou a culpa que eu tenho dentro de mim. E a culpa, ela é inútil. A gente tem que substituir a culpa pela responsabilidade. Porque a culpa paralisa. Paralisa agora a responsabilidade da condição do movimento. Se eu sou responsável por algo que não está legal na minha vida, que está em desarmonia, eu tenho a condição de fazer diferente. Então, se eu identifico que eu estou num processo depressivo, por exemplo, busque sim ajuda espiritual, ajuda em terapias complementares, mas não deixe de buscar um profissional da área. Um psicólogo, um psiquiatra. Tudo anda junto. No WhatsApp, me perguntaram agora que eu acabei de olhar no celular, quando você descobriu a sua missão interna e a externa? Como que foi? Então, eu falo que o ano da minha transformação foi o ano de 2015. O outro já... 2015 foi o ano que minha vida mudou da água para o vinho. Foi o ano em que eu me iniciei na mesa quântica estelar, que foi a ferramenta que transformou a minha vida. O baralho, ele foi o degrauzinho que eu precisava resgatar. Era uma sabedoria de alma que eu precisava resgatar. Mas a mesa quântica estelar foi a transformação que faltava na minha vida. Então, foi em 2015 que eu senti isso. Eu estava buscando uma cura para mim. Certo. Eu buscava algo para mim. Quando eu bati o olho na mesa, foi um reboliço aqui dentro que eu não sei explicar. Eu olhei e falei, gente, eu não faço ideia do que isso faz, mas eu quero para a minha vida. Foi desse jeito. Eu sou muito do coração. Entendi. Então, quando eu sinto no coração, eu só vou e faço. Como já tem essa dificuldade mesmo de sentar. Signão, você é o mesmo? Escorpião. Escorpião. Então, como eu já tenho essa dificuldade de sentar. O que tinha sido de escorpião? Hoje, seis. Seis. Olha, gente, ela está fazendo aniversário. A gente tem que ir aqui, ó. Parabéns para ela, né? Que gratidão. Todo mundo aí, pessoal. E ela veio presenciar a TV Galáctica. Trazendo a presença dela aqui. Uma honra. Você vê que maravilha, pessoal? Então, foi em 2015 esse encontro, né? E foi, transformou a minha vida em todos os sentidos. Tanto no meu relacionamento, quanto o Rodrigo, que eu ganhei uma família na família do Rodrigo também. Inclusive, ele é padrinho da minha filha. Então, transformou a minha vida em todos os sentidos. O sentido da prosperidade, de trabalho. Minha vida mudou, assim. Deu um giro que eu não sei te explicar. Foi em tudo. Melhorou o meu relacionamento com a família. Melhorou o ciúme. Melhorou o jeito de mandona. Tudo. De brava. Mandona e brava ainda sou. Viu? Viu? Porque... Viu? Isso é mandona, brava. Mas o ciúme, eu não tenho mais. Eu sou totalmente desapegada. Hoje, eu tenho um desapego, assim. Às vezes, eu falo, gente, eu preciso pegar um pouquinho mais. Porque eu sou muito desesperada. Você sabe? Foi o que a nossa amiga falou. Você começou a se amar. Começou a acreditar em você. Você fala, peraí. Ele vai me deixar? Não tem importância. Quem está perdendo é ele. Eu sou aqui, ó. Formosa, bonitona. Eu que estou aprendendo. Eu faço a mesa estelar. Faço mesmo. Entendeu? E estou aí no comando. Entendeu? E o homem gosta de mulher brava. Não adianta falar, gente, que o homem não gosta de mulher brava. Porque a minha é uma fera. Mas eu gosto dela demais. Eu amo ela demais. Porque o homem gosta da mulher brava. Porque esse negócio, ah, tá bom, não sei o quê. Nada. Eu consigo. A mulher é um alicerce para o homem. E o homem também é um alicerce para a mulher. Na verdade, o homem afunda uma mulher como ele levanta. E a mulher também afunda o homem como ele levanta, que hoje é direitos iguais para os dois. Sim. Por exemplo, vamos chegar em casa, chegou mais cedo, quem faz a janta, quem chega mais cedo. Quem lava a louça, quem chega mais tarde. Então, tem hoje tudo isso. Ou os dois se juntam e pagam alguém para lavar. Exatamente. Não é verdade? Exatamente, assim que vai bem. Não é verdade? Com certeza. Então, vem as coisas mudando muito na sua vida. Muito. E uma missão que eu sempre senti. Que eu tinha a missão de ser mãe. Então, eu não estou falando do lado romantizado da maternidade física. Eu sempre gostei de acolher. Então, por isso, até que na pedagogia eu me dei muito bem também. Aprendi muito com as crianças. Porque eu sempre gostei de acolher. Então, eu sempre falei, eu não sei se eu nasci para ser mãe de santo, mãe de bicho, mãe de gente. Mas eu nasci para ser mãe. Não, porque a mulher é terapeuta, a mulher é professora, a mulher é bruxa, a mulher é saterzotisa, a mulher é mandona. Gente, é uma mulher completa aí para trabalhar, gente. É médio. É tipo da mãe. Olha, estão pedindo aqui, é o 66E99. Fala sobre o desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento mediúnico, tá. Quando eu iniciei meu desenvolvimento mediúnico, foi aquele boom louco, né. Eu incorporei muito rápido, foi tudo muito rápido, porque eu já sentia isso. E minha primeira manifestação tinha sido aos 11 anos de idade, foi logo com o Exu, né. O Exu que não era nem meu, é da linhagem do meu pai. Então, eu tive essa necessidade de buscar. Quem me desenvolveu foi meu esposo. Ele me desenvolveu na Umbanda. Certo. Ele até era meu padrinho na Umbanda. Então, ele me desenvolveu. Meu desenvolvimento foi muito rápido. Os sintomas, né, de quem precisa desenvolver nesse campo. Eu acordava de madrugada chorando. Eu ouvia muitas mensagens, não vozes nítidas, mas o pensamento muito acelerado. E eu tinha que escrever aquilo de alguma forma. Eu não sabia nem o que estava escrevendo. Então, vinha muitas mensagens pra mim. Muitos sonhos que eu não sabia definir. Até começaram os sintomas físicos, né. O sono. Não tem uma qualidade do sono tão legal. A ficar acordado de madrugada. Aquele choro que você não sabe de onde vem. A tremedeira. O suor. Então, tudo isso me fez buscar, né, esse desenvolvimento. E é até a forma que muitos chegam no meu terreiro também hoje, né. Então, tem os sinais. Muitas pessoas chegam no terreiro até num estado depressivo. Elas já têm filhos de santo que já chegaram falando assim, olha, eu não acredito em nada. Tô vindo aqui porque não tenho nada a perder e eu quero me matar. Você tá fazendo, primeiro, tá fazendo acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra? Tô. Então, vem cá. A gente vai trabalhar junto. Então, a gente sempre alia, tem que alinhar tudo, né. O espiritual com o mental. Então, o espiritual, ele pode dar vários sinais no físico e no mental de que ele precisa de uma atenção. Mas ele não anda sozinho, né. E o desenvolvimento, ele é feito, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua bagagem de alma, tem a sua necessidade, né. Então, a gente sempre começa com o conhecimento, porque não adianta a gente só espiritar. O desenvolvimento mediúnico, ele não serve só pra você espiritar, incorporar e canalizar. Ele é um recurso de autoconhecimento muito grande. E o objetivo maior do desenvolvimento mediúnico é se desenvolver enquanto ser humano. Porque não adianta eu tratar um espírito com respeito, mas eu não tratar o meu irmão do meu lado com respeito. É lógico. Não adianta eu ver um que passa fome, xingar, passar reto e dentro da umbanda, nossa, bença preto velho. Então, de que adianta? Às vezes o preto velho, ele tá disfarçado daquele morador, daquela pessoa em situação de rua que precisa de um prato de comida. Então, o desenvolvimento mediúnico é o desenvolvimento humano. É que nem tem pessoas que chegam na sua frente e ela começa até a ficar encurvada e você olha pra cara dela e você tá vendo que é uma obsessora ali. E às vezes ela acha que ela se sente já o ego. Sim, quando ela não é própria obsessora. E você olha pra ela, é uma obsessora ela mesmo. E você tenta trabalhar com o homem ou com a mulher e ela pega e não quer aceitar. É a hora que você chama o seu guardião e fala, peraí, vamos mudar isso aí? Você vai sair por bem daí ou a gente vai ter que acorrentar ou que seja na parte da nave Santa Esmeralda a gente resgatar. Ou se não quiser bem, a gente chama o guardião e mais um rancor que é um felino e vamos fazer a morte cósmica, né? Porque não tem outra saída, né? Exatamente. Então, tudo são etapas. Cada pessoa tem a sua necessidade, né? Então, o desenvolvimento mediúnico é muito particular, dá vários sinais e precisa fazer sentido. Acho que a parte mais importante do desenvolvimento mediúnico é que ele precisa fazer sentido pra você. Porque senão não tem propósito, foge do propósito, né? A Janete Freitas, Freire, gostaria de saber, tem uma linhagem cigana e tem o cartas e tem uma forma diferente de ler as cartas. Estou errada ou tenho que fazer cursos? Leia. Conselho que eu tenho pra te dar, Janete, comece, tá? Curso, ele é legal, ele fundamenta bastante coisa. Então, enriqueça sim, faça curso sim, mas jogue com o seu coração, com a sua intuição. Então, comece por algum lado. Sempre que eu tenho oportunidade, eu faço curso de outras pessoas, né? Eu gosto de buscar, de conhecer o que é diferente, né? Tudo agrega, tudo é importante. Eu sou suspeito. Mas eu jogo com o meu coração. Eu jogo com o coração. Eu, por exemplo, eu tenho a mesa cósmica cigana, onde eu ensino as pessoas a ela ler com a sua intuição. Exato. Eu tenho a apostila, mas eu falo, peraí, você vai me falar o que você tá vendo nessa carta aqui? Aí, quando a pessoa começa a ver o que tá naquela carta, eu falo, peraí, agora você vai aprender a cartomancia. O que significa aquele número lá? O que significa aquele naipe? Então, eu falo pras pessoas que ela tem que ler com amor. Porque todos nós temos o espiritual. Na verdade, tudo que a gente faz com amor, não tem como dar errado. Não tem? Não tem como. Tudo que é fundamentado no amor dá certo. Não importa se você tá numa religião ou não, se você tem a linhagem cigana no seu sangue ou na sua ancestralidade espiritual ou não. Se você fizer com amor, vai dar certo. Então, comece. Eu acho que o amor tá dentro da gente, né? E a gente, às vezes, é que nem a gente falou. Procura o amor dentro de você. Eu sempre falo uma coisa que eu escutei. Vocês tratam de animais. Aí, eu tava dando uma palestra sobre pets. Inclusive, eu dei a palestra. Aí, o rapaz falou pra mim, nossa, eu tenho uma grande vontade de ter um cachorrinho na minha casa. Mas a casa é tão pequena. Eu falei, mas cabe um cachorrinho dentro do seu coração? Aí, ele falou, cabe. Então, leva pra dentro da sua casa. Porque se cabe dentro do seu coração um cachorrinho, vai caber na sua casa em qualquer lugar. A gente só dá aquilo que a gente tem dentro da gente, né? É verdade. Porque esse amor que a gente... Olha, gente. Eu acho que quando a gente atende, que é terapeuta, a gente começa... A minha mulher fala que eu me envolvo muito. Que eu começo a pegar a pessoa a ser que nem da minha família. E, às vezes, eu até... A pessoa some e eu falo, oi? Tudo bem? Do nada. E, como é que você tá? E, às vezes, a pessoa... Aí, minha mulher fala assim, não, você não precisa. Porque essa pessoa não tá te procurando. É porque ela tá bem. Eu falo, maravilha. Mas, às vezes, a gente tem a intuição, todos nós. Sim, com certeza. Então, a gente fala, olha, eu acho, eu não sei, senti. Senti. Sabe? E esse chamado que nós temos hoje é uma coisa muito bonita. Como que foi de dois anos pra cá a sua vida? Foi uma loucura. Foi o ano que eu casei. Então, foi o ano que eu casei, né? 2017. E foi o ano que os felinos começaram a aparecer com mais evidência na minha vida. Eu também tenho uma ligação muito forte com os felinos. Quando eu era criança, uma das brincadeiras que faziam na escola comigo me chamavam de cabeça de gato. Porque eu tinha o canino muito afiado. Eu usei aparelho pra tirar essa aparência, esse aspecto da cabeça de gato. Porque me incomodava fazer muitas piadas e tal. Mas eu sempre tive uma conexão muito forte com os felinos. Nunca tinha tido gato na minha vida. Nem gostava tanto assim. Eu preferia cachorro. Mas em 2017, eles começaram a surgir na minha vida. Fiz meu primeiro resgate de gatinho na rua. Me encantei. E, na verdade, pouco antes ainda disso acontecer. Antes ainda do Rodrigo lançar a mesa PETS. A mesa quântica estelar Guardiões da Terra. Eu tive um sonho que eu era levada pro meio do mar. Várias tartarugas pulando ao redor. E eu tinha que estar ali, de alguma forma. Pouco tempo depois, ele lançou a mesa. E quando eu comecei os resgates dos meus gatos, teve um dia que apareceu um felino na minha casa. E eu não sou uma pessoa de ver muita coisa. É raro isso pra mim. Então, eu vi uns olhos imensos brilhando. Primeiro, eu só vi os olhos. Eles não plasmaram pra mim. Eles fizeram... Eu só vi os olhos. Eu falei, que que é isso olhando pra mim? Que olho é esse? Aí que eu achei. Começou a piscar um monte de coisa. Eu falei, meu fígado tá ruim. Aí, fui pro banheiro. Lavei o rosto, né? Eu falei, tô ruim do fígado. Saí do banheiro. Vi de novo no cantinho do meu quarto. Eu falei, nossa, mas eu devo estar muito ruim do fígado. E aí, eu fui pra sala. Você foi pra onde? Eu tava no meu quarto, fui pra sala. Não, você foi no banheiro. É. O banheiro é o maior portal que a gente tem. Porque aquela água cai em cima da gente. Parece que a gente tá viajando. É. Aí, eu fui pra sala. Aí, veio uma amiga minha. Ela falou assim, amor, eu não queria falar nada, mas eu fui lá pro seu quarto. E eu vi um ser com os olhos muito brilhantes. Eu não sei o que é. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Achei que eu tava louca sozinha. Eu falei, então, nem eu. Não sei quem é. Aí, tudo bem. Aí, vem uma filha de santo. Me chama de canto. Mãe, tem alguma coisa com um olho muito brilhante ali no canto? O que que é? Eu falei, eu também não sei. Aí, eu fui lá e falei, quem é? O que que você quer comigo? Aí, sem relação. Se mostrou, né? Se mostrou, né? O felino, o aspecto de tigre. E eu entendi o recado. Fiquei encantada e foi inevitável a mesa pets na minha vida. Eu não era iniciada, mas a Glau já trabalhava comigo no astral. Um dia, ela me encontrou. Falei, como tem sido o trabalho com a mesa? Falei, não tem sido. Aí, ela, como assim? Falei, não tem sido. Não trabalho com a pets. Você trabalha? Não trabalho. Trabalha? Eu vejo você desdobrando no astral. Então, no astral, sim, mas eu não trabalho. Você vai fazer essa mesa. E aí, ela me iniciou na mesa. Entendi. Olha aqui que interessante. A Aparecida Carvalho. Você acha que o Exu te cobra ou é um chupantes ou arcontes que quer te... Que você peça no karma? É karma? Karma mesmo, é. No karma. Eu não sei se eu entendi muito bem o questionamento, mas, bom, sobre cobrança de Exu, né? Vamos falar sobre cobrança de Exu. A única cobrança que Exu me cobra é de ser uma pessoa melhor e coerente. Então, tudo que foge disso, tudo que vai para o negativismo, não tem Exu para mim. Exu, o Exu que eu conheço, que eu trabalho, é o Exu que ele vai me cobrar a ser alguém melhor. Para mim, para os outros, para o planeta que eu vi. Agora eu vou fazer uma pergunta a eu. Quem faz o Exu ser ruim? Quem faz qualquer coisa ser ruim? Somos nós. Com certeza. Eu estava assistindo aqui, eu assisti a série inteira de Lúcifer. Teve uma mulher, ela falou, nossa Lúcifer, eu estou aqui por sua culpa. Aí ele falou, eu não mandei você matar ninguém, eu não mandei você roubar o dinheiro. É a transferência da culpa, né? Você fez porque você quis. Não sou eu, eu não estou aqui para isso. Porque eu acho que é assim, a parte esquerda e direita, quem inventou, foram as pessoas. Porque tudo é para balancear. Se existe um anjo caído, que ele faz o balance, como se diz, se não fosse ele, seria tudo aqui uma loucura. Porque quem ia controlar a parte de baixo? Exatamente. Então é o que eu falo, Exu, ele me cobra ser alguém melhor. Tem muita gente que fala, ai, porque quando eu bebo a pombagira encosta, faz eu beber, faz eu pegar todo mundo. Não é a pombagira. Não é. É o que existe dentro de você. Faça culpar, né? Sim, então, para mim não desce muito esse papo de transferir a culpa, a responsabilidade para os guias. Nós temos que nos responsabilizar. Por exemplo, eu benzo com o cachimbo. Aí, com o tempo, eu fiz reiki xamânico, depois eu fiz o reiki guarani. Aí, chegou a parte do cachimbo, no reiki, no xamanismo. Aí, ele me explicou, você sabe por que o xamã está com o cachimbo e ele vai benzendo você e o preto velho também? Eu falei, não, porque o cachimbo são os quatro elementos. Sim. O fogo, que é o que você acende. O ar. O ar, que é a fumaça. A parte do fumo e a parte que é feito de madeira, o cachimbo, é a terra. A parte da frente é a fêmea. Sim. E a parte que encaixa, que você assopra, é o masculino. Sim. Então, quando você faz aquilo, é tudo uma energia que você ajuda a pessoa, né? Então, é um benzimento, aí você faz a oração, né? Você deve benzer também. Sim, sou benzer. Como eu benzo também, eu também sou benzedor. E a gente vai aprendendo todo dia, né? Que a gente aprende no reiki, aprende em todo lugar que tem os quatro elementos. Com certeza. Muitas pessoas falam, mas por que que fuma? Por exemplo, eu comecei a fumar o cachimbo porque eu, para entrar nessa frequência de irradiação, eu precisei usar o cachimbo para me sentir mais firme. E agora não, às vezes fica irradiado 12 horas seguidas. Cada pessoa tem o seu elemento de identificação. Isso também é importante quando a gente fala do desenvolvimento mediúnico, né? Certo. Eu fui pega pela batida do tambor. Então, eu precisava de um tambor para incorporar no início, para irradiar. Hoje eu não tenho a necessidade, mas faz diferença no meu campo. Então, uns se identificam, às vezes a gente passa uma erva, às vezes o cheiro da bebida, né? Não sei se você já reparou isso em terreiro, às vezes a pombagíria quer trazer a outra, ou qualquer outra entidade de outra linha, coloca no nariz do médium o cheiro daquela bebida e aí começa a irradiação. Então, cada médium vai se identificar com um elemento, né? É lógico. E tudo é importante. Cada um tem sua etnia, cada um tem sua religião, cada um segue aquilo que acha. Por exemplo, é que nem o tambor, né? O tambor depende do candomblé bate com os pauzinhos, mas aquela batida que ele bate do lado é para quebrar a magia. Sim, tudo tem um fundamento, tudo tem seu mistério. Viu? Eu aprendo de tudo um pouquinho. É importante, né? A gente precisa saber. Mas com a mesa estelar hoje, você vem trabalhando como terapeuta, dando curso, como que funciona? A minha frente de trabalho são os cursos, né? As formações que eu ministro online e presencial também. Inclusive, eu levo o curso para outros estados, para outras cidades. Fechando turma, eu vou. Certo. E gosto muito. É o trabalho que eu faço com mais amor. A mesa quântica estelar e a mesa quântica estelar e guardiões da terra também. A minha frente de... Eu atendo, né? Faço atendimento também, presencial e online, da mesma forma. Mas o meu foco, ele é mais voltado para os cursos hoje. Certo. E a mesa, ela traz os benefícios... Qual o benefício maior que você fala para a pessoa? Vamos falar sobre a mesa agora. Tá. Os benefícios dela são múltiplos, né? E para cada... Não vou dizer nem para cada pessoa, mas cada mesa que você fizer, cada atendimento que você passar, vai surtir um efeito diferente. Então, às vezes, a pessoa vem para a mesa com a expectativa de que algo mude no externo dela. Que venha o emprego dos sonhos, a pessoa dos sonhos. E o que ela precisa, na verdade, às vezes, é silenciar o coração. Às vezes, é uma pessoa que fala demais. Às vezes, é uma pessoa que fala de menos, que precisa parecer mais. Então, a mesa, ela vai atuar nas camadas onde houver mais necessidade. Então, se ela é uma pessoa muito retraída, a mesa vai auxiliar ela a se expor mais, ela falar mais, ela ter mais desenvoltura, perder um pouco a timidez para que melhore a qualidade dos relacionamentos dela. Então, cada atendimento é muito subjetivo. Eu me trato na mesa também, isso é importante dizer. Para quem sente esse chamado de fazer o curso da mesa, a mesa, ela não só pode se tratar, você deve se tratar na mesa. Então, em cada atendimento que eu faço, para mim, eu noto uma mudança diferente. Às vezes, eu acho que preciso de uma coisa e a mesa vai por outra via que é mais necessária para mim. Isso no campo espiritual, energético, mental, físico. Então, a gente não faz promessas com a mesa, mas que ela traz mudança, ela mexe ali com a gente, ela mexe. E é também assim, né, pessoal? Ela faz a mesa para você. Não é para você sair do atendimento dela, já ir beber, já ir assistir uma televisão com as novelas pesadas, ir assistir um filme pesado, ao mesmo tempo chutando gato, cachorro. E aí, daqui uns dias, você procura ela e fala, ah, não resolveu nada. Lógico, você não quis se melhorar. Você não quis acreditar naquilo que foi feito. É algo que eu prezo muito nos atendimentos. Eu falo, olha, a mesa, ela vai fazer isso, ela pode fazer isso, isso, isso por você. Mas, quando você trabalha junto com a mesa, ela surtiu um outro efeito. Potencializa, né? Eu falo que eu não prometo nada porque eu não vendo milagre. Eu ainda brinco, eu falo, se eu vender esse milagre, o atendimento não custava só esse valor. Então, não é um milagre, é um tratamento, né? E precisa, o que eu prezo é a autonomia, a autorresponsabilidade. Certo. Fico até triste, pessoal. Você tem dois minutos pra... Ora, nós já passamos feio, já. Você tem dois minutos pra falar seu endereço, falar ali com seu esposo ali, falar o nome dele. Vamos falar um pouquinho, como tudo aconteceu, como é que foi? Eu e ele precisava de um outro programa pra falar. É? Nós nos conhecemos na Umbanda, né? Eu pisei, foi numa gira de emanjar, numa festa. Eu pisei no terreiro. A gente se odiou à primeira vista. Então, não foi amor à primeira vista. Foi rança à primeira vista. Então, não ignora aquele rancinho que você tem, não. Porque pode virar teu marido, né? Então, foi rança à primeira vista. E o marinheiro dele foi me buscar na assistência. E eu tomei um couro que eu nunca vou esquecer na minha vida. Que ele falou assim... Minha filha, já bebeu, já curtiu o mundão, já aprontou tudo o que tinha pra aprontar. Que eu era bem... Prontava bastante. E aí, quando você vai assumir a sua responsabilidade com o planeta e com você, com a sua vida? Vamos? Aí, eu fiquei super sem graça, né? E foi assim que eu conheci. Depois, eu fui obrigada a voltar no terreiro. Fui obrigada a passar com os guias dele. Porque esse marinheiro deixou comigo uma guia emprestada, né? Um fio de contas emprestado. E eu teria que devolver. E por acaso, era o preferido dele. Porque ele ganhou do pai Ronaldo de Linares. E aí, eu tive que cuidar com aquele fio de contas. E comecei a voltar e passar com ele. Logo na segunda consulta, veio a revelação do povo cigano. E foi. Nós começamos como melhores amigos. E levou um bom tempo ainda pra gente se relacionar. Eu sei como é isso. Olha, há quase oito anos atrás, eu sou professor de dança cigana, com espada e adaga. E eu fui dançar no auditório da Rádio Mundial. Quem estava apresentando lá? A Karen. Na época. E a gente se viu lá. Ela me apresentou tudo. Ô, cigano, não sei o quê. Eu saí de lá e a gente foi ver, a gente foi se rever depois de um, quase dois anos. Quase um ano, um ano e pouco. E se vimos depois, começamos a conversar e eu acabei vindo também. Mais ou menos isso. Olha só. E estamos juntos até hoje. É, é isso aí. E aí veio a... E agora veio a Mariá. Dois anos depois. Agora, deixa os seus contatos, deixa tudo. Quem quiser falar com qualquer uma das duas, gente, pode entrar em contato também aqui na TV Galáctica, que eu passo o contato delas. Bom, o meu WhatsApp é 11-968-42-4218. 11-968-42-4218. Vocês também me encontram no YouTube, no canal Diriterapias. E também no Instagram, que é arroba Righetegabi. É R-I-G-H-E-T-T-I. Righetegabi. Pessoal, eu vou pedir para ela entrar nas mensagens de vocês aí do YouTube, que ficou bastante perguntas, tá? E no Facebook também, todas elas responder vocês, tá bom? Ficam tranquilos aí, pessoal. Foi muito bom ter você aqui. Gratidão, foi um prazer imenso. Deus abençoe. Gratidão. Beijo para você aí, com todo respeito, tá? Foi muito bom ter vocês aqui. Olha, gente, a nossa Casa Galáctica, eu falo em nome da Família Galáctica, aqui de todos os apresentadores, falo em nome da minha esposa, Karen Rodrigues. Sejam bem-vindos. Gratidão. Vocês aqui já fazem parte da Família Galáctica. Foi um prazer imenso. A porta está aberta para vocês. Gratidão. Volte sempre, tá? Pessoal, beijo no coração. E até amanhã, gente. Gente, às 18 horas, Michele Gil, às 19 horas, o Celso, às 20 horas, Karen Rodrigues, amanhã. Não percam, maravilhoso amanhã, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Que Deus abençoe a noite de cada um de vocês. Tchau, pessoal. Muita luz. Dá tchau aí, pessoal. Todo mundo, tchau. Gratidão. Muita luz. Tchau.